Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus! Pessoal, hoje a gente vai fazer um tapetinho usando vários quadrados, aqueles blocos, né? Tipo, acho que é a cabana de tora que fala, né? E pra ele eu vou estar usando também esses quadradinhos aqui, de 5 por 5, esse maior aqui tá com 22 por 22, e vou usar faixas aqui de 4 centímetros, assim, ó. Aí, o comprimento a gente vai tá cortando, não tem um comprimento certo, não. E aí, risquei aqui e aqui. E aqui no quadradinho, eu vinquei aqui, ó, aqui, e aqui pra achar o meio dele, né? E vamos colocar ele aqui, de forma que fique no risco certinho. Vamos alfinetar aqui. Esse pano aqui é muito fino, nem sei o nome dele. Ele escorrega e ele espixa. Tem que ter muito cuidado pra não sair do lugar. Deixa eu ligar aqui a máquina. A minha barulhenta. E vamos começar colocando essas faixas aqui. E vamos começar colocando essa faixas aqui. E vamos começar colocando essa faixas aqui. E vamos começar colocando essa faixas aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Vou fazer do outro lado e vamos colocar o PX. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.